Nunca é tarde para poder se arrepender, Jesus me ama e também ama você, enquanto a vida também há esperança, depois da morte nada podemos fazer. Queria tanto que as pessoas refletissem, para-se um pouco para saber mais de Jesus, não é por acaso que um homem se transforma e um viciado vira pescador de almas. Nunca é tarde para poder se arrepender, Jesus me ama e também ama você, enquanto a vida também há esperança, depois da morte nada podemos fazer. O mundo pensa que o cristão está maluco, porque acredita que Jesus irá voltar. Mal sabe ele que está chegando a hora, vejo os sinais aí para quem quiser olhar. A droga mata, mas existe tanta gente, que vende o corpo só para poder se drogar. Pai mata filho, irmão, desconhece irmão, até matam para roubar o coração. O que é tarde para poder se arrepender, Jesus me ama e também ama você, enquanto a vida também há esperança, depois da morte nada podemos fazer. O que é tarde para poder se arrepender, Jesus me ama e também ama você, enquanto a vida também há esperança, depois da morte nada podemos fazer. Depois da morte nada podemos fazer. O que é tarde para poder se arrepender, Jesus me ama e também ama você, enquanto a vida também há esperança, depois da morte nada podemos fazer. O que é tarde para poder se arrepender, Jesus me ama e também ama você. O que é tarde para poder se arrepender, Jesus me ama e também ama você. O que é tarde para poder se arrepender, Jesus me ama e também ama você. O que é tarde para poder se arrepender, Jesus me ama e também ama você.